E aí jovens aventureiros, aqui ó, é a Barra do Citiar. Então jovens aventureiros, aqui é Barra do Citiar, aqui já é Banabuiu, morada nova ficou ali para trás, lagoa grande já é morada nova. E aí jovens aventureiros, aqui é Barra do Citiar. Aqui. Chegamos aqui. Acabei de passar aqui na passagem molhada, aqui para trás, a minha bateria está fraca, eu acho que vai ficar fácil. E aí jovens aventureiros, agora me deu uma dúvida aqui, eu cheguei aqui, estou ouvindo de trás, tem essa aqui, tem essa aqui, a bateria da minha câmera pifou. A Branca de Neve não tem carregador, então não tem como fazer nada. Eu vou seguir nessa aqui, não sei, vamos lá, vamos ver. A Branca de Neve não tem carregador, não tem carregador, não tem carregador, não tem carregador. É, descarregou. E aí, descarregador, não tem carregador, não tem carregador. E aí, descarregador, não tem carregador, não tem carregador. descarregador, não tem carregador. JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras